Amados, nós vamos começar hoje um estudo sobre o livro que há muito tempo foi muito temido, foi muito questionado e passou por vários momentos para ser canonizado. Um livro de difícil interpretação, ainda que o seu nome seja a revelação de Jesus Cristo, é um livro que o seu contexto, tanto histórico, quanto pretérito, quanto futurístico, existe muito a se explicar. Claro que seria prepotência da minha parte falar que nós vamos exaurir todo o conteúdo. Não tem tempo para isso. São 22 capítulos. E esses 22 capítulos exigem um tempo muito maior do que nós teremos nessas quartas-feiras, onde nós vamos falar de uma forma panorâmica, claro, sem, de forma alguma, vacilar no contexto do que precisa ser falado para esses dias. Então, eu gostaria de tomar nota com todos, aqueles que têm a sua Bíblia, abram-na em Apocalipse, capítulo 1. Vamos começar com esse princípio, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, para darmos início ao nosso conteúdo desta noite. Então, está escrito assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou repetir esse último ponto, o tempo está próximo. Amém? Vamos então entender isso aqui. Nós temos um tempo, e eu quero aproveitar cada minuto, cada segundo desse tempo, para abordarmos esse assunto sobre Apocalipse. Haja vista que os noticiários, todos os meios de redes sociais, todos os pontos que se pode usar digitalmente falando, têm anunciado que já estamos vivendo um Apocalipse. Estão falando que já foram abertos selos, estão falando que já foi solto o segundo anjo, como eu fiquei sabendo, que foi solto o segundo anjo, aqueles que estavam presos, por isso que as coisas vão piorar mais ainda. E se nós analisarmos essa questão de pandemia, pandemia é desde que o Senhor fez um juízo ao Egito, ao mundo antigo. Se formos traçar a história pandêmica, existem pandemias de várias as classes que existiram. Umas numa proporção bem superior, outras inferior, mas o ponto máximo de tudo são vidas que foram tiradas. Isso aqui não é colocar o que é maior ou o que é menor. O que está em jogo são vidas, são pessoas. Então, indiferente se morre dez, se morre cem, se morre vinte mil, se morre dois milhões, o interessante é sabermos que são pessoas, são seres humanos e que merecem, sim, o direito de viver. Porém, a história relata para todos nós que houve vários tipos de peste. Nós sabemos da gripe espanhola que, dentro de um ano, fez um absurdo, dizimou multidões na Europa. Também a peste bubônica, também chamada como peste negra, que aconteceu, que fez um estrago muito terrível na humanidade. Mas o nosso ponto principal não é só falar de morte hoje. Estou pontuando, dando uma introdução sobre isto, é porque nós temos visto peste acontecer desde a fala de Jesus. Yeshua, no seu sermão profético, capítulo 24 de Mateus, ele relatou isto, que haveria peste, que haveria fome. Só que tudo isso aconteceria de uma forma proporcional. Vou usar uma linguagem de efeito cascata. À medida que passasse os anos, isso aconteceria em uma escala maior. Nem tanto que ele diz, isso é só o princípio de dores. O termo que ele usa de princípio de dores em Mateus, ele está usando um termo mais da questão da genética, da biologia, no sentido da mulher, quando ela sente as primeiras dores das contrações, após a bolsa ter estourado. Ela sabe que a criança vai nascer. A medicina sabe que vai nascer a criança. Então, ou seja, a partir desse princípio, ele diz que ia acontecer pestes, ia acontecer fomes, ia acontecer terremotos, guerras. Então, nós temos inúmeras guerras. Esse ano fará 32 anos que o muro de Berlim foi derrubado, onde causou guerras frias, onde havia uma briga entre o capitalismo e os Estados Unidos, e uma briga, no caso, o socialismo comunista pelos russos, pela União Soviética. Então, guerras frias sempre aconteceram. Batalhas em alta escala sempre houve na história. Porque nós temos que entender que, quando falamos de apocalipse, cometeu-se um erro há muito tempo em falar que é somente de forma futurística o apocalipse. O apocalipse não é só futurístico. Então, existe pelo menos três pontos de máxima no apocalipse. que nós temos que tomar nota para falarmos alguma coisa, para predicar sobre o assunto. É entender que existe pelo menos cinco tipos de interpretação do apocalipse. E isso causa um grande transtorno à dificuldade. Então, ou seja, isso acaba trazendo várias correntes doutrinárias, teológicas, liberais, sobre o entendimento do apocalipse. Um segundo ponto que é interessante é saber qual é o gênero literário. E isso já parte do princípio de uma boa hermenêutica, e de uma hermenêutica humilde, de entender que o apocalipse, ele tem o seu teor apocalíptico, que tem o sentido do simbolismo que está agregado, como também tem o princípio profético. existe a questão profética no livro. E também uma questão epistolar de ensino, passar para as igrejas, instruí-las, assim como Paulo escreveu várias cartas, assim como Paulo deu a entender e instruiu, como as cartas universais, que nós chamamos de epístolas universais, de João, de Pedro, e também de Judas, e assim por diante. Quando nós olhamos para esse segundo ponto, de dificuldade dentro do campo do apocalipse, surge um terceiro. A autoria desse livro, se realmente esse livro foi o João que escreveu, e se esse João era Yohanan, o João irmão de Tiago, filho de Zebedeu, ou se era um outro João, o historiador, no seu livro História de Cesareia, ou História da Igreja, também no período do terceiro século para frente, que nós chamamos de História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, existe um discurso entre ele, no capítulo 7, no versículo 25 do texto que foi colocado, uma discussão entre ele e outras pessoas, se realmente Dionísio, se era João que estava ali, ou se era outro tipo de João. Porém, quando chega no final de uma interpretação histórica, se era João ou se não era João, nós vamos ter um acervo de pelo menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete personagens de grande respaldo na história da igreja primitiva, que retrata que realmente foi João, testemunharam que foi João. Existe ali aquela questão da forma dualística de João pontuar as coisas, luz, trevas, céu, terra. Então, ou seja, isto era muito comum no pensamento joanino. E aí nós vamos entender que Justino Marti, que foi no 135 d.C., ele defende que foi João. depois nós temos Papias, 130 d.C., também declarou que foi João. Teófilo, no século II d.C., também ratificou que fora João que escreveu o Apocalipse. Existe outro homem, Clemente, e aqui eu quero fazer menção, porque tem dois Clementes na história. Clemente de Alexandria, que fez a interpretação do método alegórico, que foi copiado pelo seu discípulo, Orígenes, e Clemente de Roma, que é posterior a Paulo, e que ele pega e declara sobre também João, que realmente ele havia escrito este Apocalipse. Vamos ter Tertuliano, que era da região do norte da África, um grande estudioso, e que fez uma defesa fenomenal de assuntos que até hoje nós pregamos e defendemos, que foi no ano 200 d.C. Vamos ter Hipólito, também em 215 d.C., que vai fazer esta defesa, que João, que realmente escreveu o Apocalipse. Vamos encontrar ainda, por último, Vitorino, 304 d.C., todos estes homens, Justino Marti, Papias, Teófilo, Clemente de Roma, Tertuliano, Hipólito, e Vitorino, todos eles declararam que realmente foi João, o evangelista, João, aquele que era irmão de Tiago, João, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, João, o servo, o discípulo amado, foi ele que escreveu. Então, existe, existe, esses pontos que mostram que realmente foi João que escreveu a carta, ou seja, a epístola, ou podemos dizer, o livro de Apocalipse. Como achar melhor, ou seja, aqueles que defendem esta linha. E aí, o que é interessante? Quando falamos que o Apocalipse é histórico, nós vamos traçar tudo somente dentro de um teor da história. Aí vamos querer encontrar datas, fatos, para assimilar ao contexto bíblico, para, tipo assim, para que a história defina que a Bíblia está verdadeiramente certa. Sendo que nós acreditamos que a Bíblia, ela é a verdade. Isso aqui passou por uma canocicidade, ou seja, um canon, onde que definiu realmente o que é certo e o que é errado dentro de um texto. Quando você analisa tudo isto, o Apocalipse não é só história. O Apocalipse não é também só de forma pretérica, só no passado. Senão, eu vou defender categoricamente que tudo aconteceu somente no primeiro século da igreja. E que depois que morreu João, isso aí acabou, findou. Mas quando eu defino também que tudo isto é uma forma idealista, eu vou defender que o Apocalipse nada mais é do que uma briga o tempo todo entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. e aí fica aquela pergunta, Deus precisa brigar com o diabo? Se Deus precisa brigar com o diabo, leva-nos a entender pela lógica que o diabo está no mesmo nível do que o eterno. E até onde eu sei, o eterno é único. Satanás é um ser criado. Logo, ele está muito aquém daquilo que o eterno é e sempre foi e sempre será. então diz a Bíblia ainda e os idealistas que é uma briga constante. Essa briga, essa questão toda, esse choque. Porém, existe um outro ponto de interpretação que é no caso futurística que pega o capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 22 e procura inseri-lo num campo futurístico e profético. Só que aí nós temos que entender será que tudo é futurístico? Não. Será que tudo é passado? Não. Será que tudo é um idealismo? Não. Será que tudo é só histórico? Não. E aí surge uma quinta via de interpretação que é a interpretação eclética. Essa questão do termo eclético é uma forma de achar melhor vários significados de várias interpretações de várias formas. é onde que eu vou procurar assimilar as interpretações de acordo com o que o texto apresenta. E aí nós principalmente os pentecostais e os neopentecostais costumeiramente defendemos que é tudo histórico e futurístico. Mas não é só histórico e futurístico. Existe também o histórico e o gramatical. então o que que isso tem a ver com o nosso estudo? É porque muitas das pessoas pegam textos isolados principalmente do Apocalipse e começa a pontuar como se está acontecendo agora. E tem coisa que vamos analisar por exemplo capítulo 1 de Apocalipse aconteceu Capítulo 2 Capítulo 3 Aconteceu Está na história Onde se fala de todas as igrejas da Ásia menor onde hoje é atual Turquia só existe lá os restos fontes históricas fragmentos da história de que ali realmente passou um povo que existiu aquelas igrejas aí existe uma briga teológica e alguns campos até espiritualista ah esses aí no caso que estão o anjo da igreja são os anjos protetores da igreja será que eram anjos protetores? porque o termo lá fala ângelos ângelos nós traduzimos como anjo mas também é mensageiro e uma boa hermenêutica vai declarar que são o que? os líderes ou os presbíteros que tomavam conta das igrejas locais baseado nisto tudo já aconteceu então capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 já aconteceu na história essa parte é histórica mas existem outros pontos históricos em apocalipse sim agora o que eu quero frisar para o nosso estudo para a nossa introdução nesta noite é que é uma revelação de Jesus Cristo e que essa revelação foi Deus que deu e Deus deu para seu filho para os seus servos mostrar as coisas que vão acontecer e aí existe a questão quando foi que João escreveu isto existe data que fala 54 até 60 depois de Cristo vão ter pessoas que vão datar a 110 ou até 130 depois de Cristo alguns vão datar da época de 80 outros vão datar de 70 outros vão falar de 95 depois de Cristo e aí eu não vou colocar uma data exata porque o historiador a função dele é mediar aquilo que estava no passado e contextualizar de uma forma para que quem está me ouvindo entenda o contexto da época então foi entre 90 e entre 98 depois de Cristo está entre esse período porque se eu colocar 95 vai ter discordância com outros historiadores mas existe uma gama de historiadores que vão falar nesse período de 90 até 100 depois de Cristo fato é que esse último apóstolo que ficou ele sobreviveu perto de completar o primeiro século e quem é que dominava na época era das famílias dos Césares domiciliano que era perverso que era um homem que perseguiu de fato a igreja e principalmente João o ancião o velho que as pessoas olhavam para ele e viam um exemplo a ser seguido das características do amor de Cristo e do seu ensinamento outro ponto que é interessante logo no primeiro versículo fala que isso aqui tudo foi passado pelo anjo pelo mensageiro a João isso aqui a gente não tem dificuldade de entender porque os anjos sempre foram usados para trazer uma mensagem a um ser humano e até mesmo da interpretação de texto de visões a Bíblia relata isso no ministério de Jesus aconteceu no ministério do antigo testamento como acontecia até mesmo para Paulo também aconteceu então isso aqui para nós não temos dificuldade interessante que testificou da palavra de Deus então a palavra foi testificada e do testemunho de Jesus Cristo ou seja aquele que havia morrido mas que ressuscitou que disse que teria que voltar ao pai mas que também voltaria para buscar a sua igreja um povo lavado e remido no sangue dele a Bíblia sagrada ainda continua a declararmos que é bem aventurado quem lê tem muita gente que ficou com medo eu vou falar de uma época de 30 anos atrás 30 anos atrás eu ouvia por certo pessoas que são mais maduras do que eu na fé também já ouviram falar que quem lesse Apocalipse ficaria doido ficaria com dificuldade para dormir poderia perder o juízo não era isso? porque eram muitas imagens muitas figuras e aí queridos quando você vai analisar um outro texto um outro ponto dentro de Apocalipse fala da língua e da gramática então eu não posso pegar de forma descabida Apocalipse e jogar me perdoe a expressão e sair vomitando palavras proféticas falando que é dessa forma que é desse jeito eu preciso ser coerente eu preciso pegar o texto e pontuá-lo isto aconteceu isto tem um sentido que vai acontecer de novo isto realmente aconteceu no período tal porém isto aqui declara para algo futurístico cabe a mim cabe qualquer um que assumir uma tribuna ou uma classe ou for pregar na qualquer rede social cabe a qualquer um ter pelo menos o mínimo de respeito pelas pessoas que estão lhe ouvindo e falar de uma forma coerente com concordância escritura com escritura e pontuar o que é simbólico pontuar o que é passado pontuar o que é futurístico e pontuar a melhor interpretação para contextualizar nos dias atuais senão eu vou fazer uma bagunça com o apocalipse e quem me ouvir vai ficar assustado vai querer nem se olhar no espelho depois então vamos entender isso aqui porque o capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 20 dá para a gente falar tudo hoje dá para a gente pontuar isso com precisão porque é uma forma panorâmica não é uma forma aprofundada com tanta profundidade na hermenêutica e na exegese mas é um ponto que podemos falar de uma forma não parcial mas imparcial e sem deixar desmerecer o texto logo depois nós vamos ver bem-aventurado é quem lê então se você nunca leu o apocalipse leia o apocalipse além de ler é bem-aventurado também os que ouvem se você não consegue ler mas consegue ouvir alguém ler o apocalipse ou coloca lá gringo play e nisso você vai escutando escutando o apocalipse você também está sendo abençoado e aqueles que guardam as palavras então nós temos três verbos aqui importantíssimos ler ouvir e guardar será que pode aplicar só o apocalipse ou podemos aplicar toda a escritura o interessante é que leiamos toda a bíblia que possamos ouvir toda a bíblia e que possamos guardar toda a bíblia mas nunca abixa na minha mente pastor alguma coisa eu vou esquecer é por isso você tem que ler a bíblia todo ano toda de novo é por isso tem que pesquisar a bíblia todo dia tem um tempo faça isso se tiver muito tempo estude mais mas se o seu tempo é resumido pode ficar só pelo menos uns 30 minutos gaste 30 minutos fazendo uma boa interpretação e lendo o que você precisa ler para explicar para as pessoas e aí o que eu tenho que fazer agora porque está falando que o tempo está próximo e isto foi no primeiro século foi dito que o tempo estava próximo qual o tempo o tempo kairós na língua grega ou o tempo kronós que é o nosso tempo kairós o tempo de deus kronos kronologia o tempo que foi a nós ofertado nessa existência humana qual o tempo que está próximo tudo nos leva a crer que esse é um tempo escatológico que é um tempo das últimas coisas e por isso que é fácil as pessoas assimilar e até mesmo agregar isto pastor como se fosse tudo na bíblia de apocalipse é só para o futuro por essas questões associa tudo no campo futurístico e não é bem assim então vamos analisar porque apocalipse foi escrito na língua grega a saber o koine o grego comum que qualquer pescador sabia pronunciar falar até os tribunais até as pessoas de alto escalão mas só que João era um homem do campo da cultura judaica então existe aqui um grego hebraizado existe então aqui uma linguagem hebraística em apocalipse as visões vamos encontrar no livro de Daniel Ezequiel Zacarias e outros profetas então existe uma cultura que foi pegada que foi emprestada da primeira aliança e que foi associada a uma segunda aliança algo futuro porque dentro do campo hebraístico Daniel é visto como um livro apocalíptico dentro do campo do novo testamento é o apocalipse porém um apocalipse tem traços do livro de Ezequiel nele do livro de Daniel e de outros profetas que teram visões muitas visões e uma coisa que nós não podemos esquecer 90% ou até vou falar aqui vou ser ousado mais de 95% do apocalipse é simbólico então se é simbólico eu vou ter que fazer uma interpretação dentro do campo da simbologia para eu passar para a igreja se não eu vou cometer um crime teológico um crime bíblico eu vou assassinar as escrituras e eu não posso cometer isso eu preciso declarar o que é de fato que aconteceu e aí começa depois de que bem-aventurado é quem ouve quem lê e quem guarda aí começa João ele começa João as sete igrejas que estão na Ásia e João começa com uma saudação muito interessante graça e paz seja convosco Paulo aqui João está usando a expressão de Paulo 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 por muitas vezes colocou isso graça e paz graça e paz porque graça nos faz lembrar de um favor que eu não merecia mas alguém me fez merecedor assumindo o meu lugar no calvário paz fala daquele que declara paz eu vos deixo a minha paz não não volador como o mundo e olha a paz de você se não exceder ao dos escribas do doutor de nada adianta esta paz tem que ser superior porque não é uma paz comum é uma paz internalizada eu era perturbado você era perturbado pelo pecado que nos rodeava e o tempo todo a nossa mente o tribunal a nossa consciência falava está pecado está no juízo vai para o inferno vai para o inferno e ficava o demônio assim vai mesmo vai mesmo vai mesmo mas a graça me alcançou e nisto pela graça e justificados Romanos capítulo 5 diz que pela fé fomos justificados por Jesus Cristo e temos paz com Deus então João começa graça e paz seja convosco o que percebe que apocalipse não era para ficar restrito a um povo a uma geração teria que passar para outras para entender aí eu vou falar é como se fosse uma carta circular por isso que fala da questão epistolar como as outras cartas de Paulo de João deveriam circular nas igrejas para que eles entendessem o significado e aí nós vamos entender algo muito interessante aqui ele diz que da parte daquele que é que era e que há de vir eu estive falando há poucos dias aqui sobre o eu sou no salmo 29 e a expressão que está aqui é exatamente a mesma é exatamente a mesma porque aqui está falando aquele que era aquele que é e aquele que há de vir aí está aqui o que é o que era e o que há de vir que pode colocar e o que será então aqui nós temos o que? a própria expressão emprestada do hebraico que é onde o próprio eterno falou com Moshe lá no monte Sinai eu sou o que sou ou eu sou o que serei que é uma tradução que nós colocamos do termo hebraico que é a expressão hebraica errier asher errier errier ou seja aquele que existe vem de hayá de existência aquele que é a própria vida por excelência então está falando aqui aquele que é aquele que era e aquele que há de vir então essa graça e essa paz é dele está aqui é daquele que é a bíblia diz que ele sempre é antes que houvesse mundo eu sou antes que houvesse dia eu sou antes de qualquer criação ele é e era aí nós entendemos como aquele que deixa a sua existência assume a forma humana e habita no nosso meio e aquele que há de vir aí ele fala de que? da parrucia na língua grega que quer dizer volta volta de Jesus aquele que prometeu voltar e ele vai voltar e eu estou eu estou na lista que eu vou subir alguém aí está na lista também? eu vou ele vai voltar e eu vou subir aleluia sabe por causa de que? porque ele prometeu e ele nos deu uma identidade que ninguém pode tirar de nós qual? filho de Deus filha de Deus e aí ele continua ó esta graça e esta paz é daquele que era daquele que é daquele que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono aí vem a indagação que sete espíritos é esse? que estão diante do trono uai não é só um espírito não eu cresci aprendendo ouvindo e até pronunciando que tem o espírito de Deus tem o espírito do homem tem o espírito de satanás e aí que sete espíritos é esse? isso aqui é uma forma cétupla de falar dos atributos daquele que é o próprio espírito do eterno que está bem baseado em Isaías capítulo 11 versículo 2 e também com Zacarias capítulo 4 versículo 2 até o versículo 10 onde vão pontuar as características desse espírito que é santo nós costumeiramente recebemos por tradição espírito santo mas se fossemos olhar pela questão pela questão de gramática e até mesmo a questão litúrgica e doutrinária seria melhor falar o espírito do santo porque ele não é um espírito por si ele é o espírito do santo aquele que testifica em mim testifica em você que ele é um que nós somos filho e que um dia seremos arrebatados é o espírito do santo temos a unção do santo lembra lá de João então ou seja quem tem essa unção vai testificar que é filho que é filha então esse sete espírito que estamos aqui que arde Moshe tentou representar lá no tabernáculo no Michigan como um candelabro com sete arces que tinham uma cavidade que colocava azeite e que tinha que arder a noite toda na presença do eterno então ele foi lá o eterno mostrou tudo para ele que está lá no monte faz da forma que você viu como que eu vou representar então essas sete chamas que não para de arder na presença do eterno aí vou assim vou te dar o projeto vem cá eu vou te dar o projeto e deu para ele este é o projeto está aqui agora faça conforme eu te mandei como que eu fazer essas questões então ali ardiam sete chamas e aí existe uma interpretação alegórica aí existe uma interpretação literal aí existe uma interpretação tipológica que eu não vou entrar nesses méritos agora só quero falar que eram sete chamas que ardiam e realmente por excelência e aí diz que é da parte desse olha do seu trono e da parte de Jesus Cristo perceberam que aqui nós temos estamos vendo ainda que de forma bem simples estamos vendo as três pessoas aqui intituladas o pai aquele que é aquele que era e aquele que é de vir das sete chamas que ardem diante que é o próprio espírito e dá de Jesus Cristo dá isso é questão de posse só se olha esta paz não é minha esta paz é de alguém que realmente é verdadeira paz então é dele que está vindo para nós esta paz é dele que está vindo então o texto sagrado diz da parte também de Jesus Cristo que é a fiel testemunha quando fala fiel testemunha aqui está falando daquele que foi fiel no seu martírio ele poderia ter rejeitado o torcinão mas ele foi até o final e não abriu a boca alguém está entendendo o que eu estou falando fiel testemunha ele testemunhou do pai do reino do caminho da verdade não abriu a boca não negociou seu sacrifício foi até o final e quando chegou no final ele declarou está consumado que na verdade pode-se dizer segundo a língua grega que eu posso traduzir assim está paga a sua conta o seu nome vou contextualizar tirei seu nome do SPC anacalabassurimicalabassia aí eu vou completar tirei seu nome do SPC do inferno ninguém mais pode te condenar porque o meu sangue te coloca mais alvo do que a neve na presença do meu pai aleluia então seja é por ele aí diz o primogênito dos mortos esse primogênito é porque dos mortos porque esse de fato é aquele que ressurge de entre os mortos aí pega e fala e o príncipe dos reis da terra ou seja príncipe é por isso que existe uma interpretação de uma certa igreja que fala que Jesus tem hora que é arcanjo Miguel e tem hora que ele é o Jesus mesmo por causa do príncipe o termo príncipe aqui está ligado com principal cabeça que segundo a língua griga quer dizer arco ou arcoe princípio origem início logo ele é o príncipe o cabeça principal a origem como só sabe disso está escrito aleluia em Colossenses capítulo 1 versículo 15 16 e 17 ele é a imagem do Deus invisível e nele foram criados todas as coisas no céu e na terra visíveis e invisíveis principados potestades dominadores e autoridades ele é antes de toda criação está escrito que ele é antes de toda criação e aí ou seja vamos entender aquele que nos ama e é verdade aquele que nos ama e ele nos ensinou que devemos amar uns aos outros como eu vos amei e ele pega e completa e serão reconhecidos como meus discípulos então a gente tem que amar mesmo tem que amar mas aquele irmão evita falar aquele irmão só fala já está perdoado em nome de Jesus porque eu preciso do céu eu não posso ficar aqui não eu não posso ficar no reinado do anticristo aqui não eu tenho que morar no lugar que está preparado há muito tempo para mim e para você aí continua aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados gente quando eu chego aqui me dá até uma frieza na barriga é porque me dá vontade de falar muita coisa e a gente não tem como a gente abordar tantas coisas e o que eu quero abordar aqui é algo muito lindo e perfeito o que? o sangue dele perdoa os nossos pecados aí quando você se você quiser anotar aí anota se você quiser depois perguntar pode me perguntar que eu repito de novo o sangue do Cristo ou bendito eu não quero ficar quieto não anacalacevide comanturabásia o sangue de Jesus Cristo ele atua aleluia nos três tempos verbais da minha vida está escrito em Efésios 1,7 pelo teu sangue temos a remissão dos nossos pecados sentido de passado aleluia aleluia primeira carta de João capítulo 1 versículo 7 se andarmos na luz como na luz está mantemos comunhão com os outros e o sangue de seu filho nos purifica presente de todo o pecado Romanos capítulo 5 versículo 8 e 9 diz e pelo seu sangue nós temos o que? o livramento da ira futura passado presente futuro o sangue poderoso é por isso querido que eu não posso aquele irmão vai para o inferno aí eu falo ih rapaz o irmão sentou no lugar de Deus agora olha lá ele sentou no lugar de Deus quem pode julgar quem vai quem não vai é quem é ele somente ele somente ele se o sangue purifica de todo o pecado se a bíblia diz em primeira carta de João capítulo 2 versículo 1 que ele é o meu paracletos que tem sentido de advogado ajudador fortalecedor aleluia conselheiro amado aqui eu estou escrevendo para que vocês não pequem mas se alguém escorregar aí cair lembra de Yeshua tá o advogado ele está à destra do pai ele ainda faz questão de colocar à destra porque está na posição de honra quem está na posição de honra pode falar com o dono da obra que ele ouve aleluia aleluia ele é o paracletos aquele que me ajuda aquele que intercede por mim aí pega e diz e nos fez reis e sacerdote para Deus aí é demais né não o sangue poderoso ele me fez como rei reino sacerdotal para o senhor algo que estava restrito somente a uma linhagem aos levitas da tribo de Levi agora quando o Cristo veio ele diz não agora em mim pelo meu sangue todos podem ser sacerdotes todos podem trabalhar assim como reis podem ministrar uns sobre os outros e a bíblia sagrada diz em primeira carta de João capítulo 2 versículo 5 a seguir que nós somos sacerdotes reais casas espirituais e que podemos ministrar uns sobre os outros esse sangue é tremendo demais né não esse aqui que é tremendo né é tremendo o que que é tremendo o sangue que purifica o pecado esse é tremendo e glória aí continua nos fez reis sacerdotes para quem para Deus e seu pai a ele glória e poder para todos sempre amém a glória então é para sempre porque ele fez por merecer aí continua olha que interessante versículo 7 eu não sei se na sua bíblia aparece na minha bíblia que tem em negrito no versículo 7 começa em negrito o que me leva a entender que já é um outro parágrafo é claro que a gente também vai entender que a bíblia foi escrita de uma forma inteiriça a língua grega negócio de capítulo e versículo foi no século 16 e depois versículo no século 17 para frente mas aqui a gente vai entender que o assunto muda rapidamente e o que que está escrito eis que vem com as nuvens quem é que vem e todo olho verá opa até os mesmos que o transpassaram na linguagem nossa até aqueles que o furaram e todas as tribos da terra tem que falar tribo né tem que usar o termo tribo né podia ter falado etnia mas por que tribo porque é um contexto aqui da linguagem de joão gramatical e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim amém e é interessante já que todo olho vai vê-lo isso aqui não é arrebatamento não é arrebatamento pastor não é arrebatamento aqui é chamado de epifaneia segundo a língua grega se todo olho vai ver é a manifestação visível porque nós temos três pontos termos para falar sobre a volta de jesus apocalipse tirar descortinar mostrar o que estava oculto para o sia que é a manifestação a chegada de alguém a presença e tem no caso epifaneia manifestação visível essas três estão no texto grego e aqui exatamente onde fala que todo olho verá a manifestação dele é epifaneia então é no momento onde cristo voltará nas nuvens como ele disse diante aleluia do sumo sacerdote e novamente vereis o filho do homem vi na sua glória a destra do todo poderoso com teus santos anjos isso fala então do momento quando ele vier aleluia para livrar uma nação um povo que vai ser cercado e induzido pelo anticristo e o sistema babilônico que está já instaurado no mundo que muita gente não está vendo ou viu e não quer entender o que está acontecendo diante disso aí sobra algo tremendo eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o senhor novamente que é e que era e que há de vir o todo poderoso agora vamos lá eu sou alfa ego em mi alfa cai ro ômega alfa é a primeira letra do alfabeto grego ômega alguns falam ômega vamos ficar no ômega é a última letra do alfabeto grego mas se eu quiser pegar isso aqui como existe um campo de hebraísmo dentro de apocalipse poderia falar ani ou anorri quando fala sou o verbo ser estar na língua hebraica ele não precisa ser colocado posso colocar ani avraão quer dizer eu sou abraão então seja ani alef e pode falar ve ha tav alef a primeira letra do alfabeto hebraico tav a última letra do alfabeto hebraico em suma aquele que começa toda a história é aquele que dá o fechamento de toda a história nada nada está fora do meu controle o que o senhor quer dizer com isso vamos parar de dar ouvidos a pá roleiro que fala sem examinar a escritura no seu contexto tanto original quanto histórico quanto simbólico e quanto gramatical se fizermos assim nós não vamos entrar em parafuso mas vamos continuar do que está escrito aleluia eu olho para os montes de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra então nesta noite o interesse maior é que você entenda que apocalipse é para todas as gerações todas as gerações a questão é interpretá-lo da forma que é coerente fazer e aí existe números um acervo muito grande de homens de mestres de doutores de phds de historiadores de críticos que podem nos ajudar nessa construção do nosso ensino aprendizagem da carta ou do livro de apocalipse não vamos cometer loucura como eu vi algumas pessoas cometendo e fazendo pessoas cometerem loucura e aí queridos do versículo 9 até o versículo 20 existe uma interpretação fenomenal ponto e vírgula Deus abençoe até uma próxima oportunidade e aí Legenda Adriana Zanotto